Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Fuso Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Todos os dias, a partir das 9 horas, 9 e meia, a gente está fazendo corridas online lá com os seguidores. Então, aparece lá para correr com a gente. Então, ontem o pessoal pediu para me comentar sobre a discussão da galera lá no Fórum do Fuso. Teve até um gringo que fez um vídeo aí sobre os probleminhas que o Fuso está tendo, principalmente na questão de competitivo. Que para mim é uma coisa que, desde o Fuso Horizon 4, competitivo aqui não é legal. Lá no Fuso Horizon 4, lá no início, eu já falava que o Fuso Horizon 4 tem uma diferença muito grande. Se você comparar PC, Xbox One Fat e até o Xbox One X, tinha uma diferença, principalmente em questão de FPS. E muita gente falava que eu estava chorando, né? Mas hoje os gringos estão reclamando do Fuso Horizon 5. E eu acho que no Horizon 5 é mais difícil de identificar essa diferença, principalmente por causa dos consoles da nova geração. Mas quem joga ainda no Xbox One Fat, percebe uma diferença muito grande, né? E eu acredito que é por conta disso que a gente não tem um modo ranqueado no Fuso Horizon 5. Porque isso ia ficar muito na cara. Mas não é só por isso que o pessoal está reclamando. O pessoal reclama muito sobre os bugs do Fuso Horizon 5 desde o lançamento. Não precisa ser um gênio, né? Para saber que o Fuso Horizon 5 foi lançado às pressas. Se você viu meu vídeo de react no primeiro anúncio do Fuso Horizon 5, eu fiquei assustado. Porque eu não esperava que o Fuso Horizon 5 fosse lançado. E o pessoal ficou me zoando, né? Principalmente a galera que estava querendo um Fuso Horizon 5, né? Eu até entendo o pessoal, porque o Fuso Horizon 4 já estava um tempo no mercado. E depois de uns certos anos, o pessoal já começa a querer solicitar o Fuso novo, né? Que no caso seria o Horizon 5. Mas na minha opinião, até naquela época que o Fuso Horizon 4 estava rolando e não tinha o Horizon 5. Eu vi que o Fuso Horizon 4 tinha um potencial de melhorar ainda mais. Até os desenvolvedores, a gente tem uma parte dos desenvolvedores lá que não pensa em dinheiro. Eles otimizaram o Fuso Horizon 4 para os consoles da nova geração. Dava para ter melhorado mais ainda, trazendo esses reflexos que a gente está tendo aí. É deixar o jogo muito bonito. Só que eu acredito que a Microsoft e a Xbox pensou da mesma forma que a EA. Só pensou no dinheiro e lançaram forçadamente o Fuso Horizon 5. Que chegou para a gente com um monte de bugs. Para quem pegou o Fuso Horizon 5 no lançamento, o modo online estava muito ruim. O jogo chegou todo bugado. Eles lançaram o jogo no final do ano e depois eles tiraram férias. E a gente ficou com um mês jogando o Fuso Horizon 5 no modo online com aquele problema das corridas de rua. Que você entrava nas corridas de rua e o farol do seu carro não funcionava e ficava um breu. E não tinha a opção da gente escolher o tipo de corrida que a gente queria correr. Que era um problema que tinha no Fuso Horizon 4 e eles tinham solucionado. Só que eles trouxeram tipo um backup do Fuso Horizon 4 para o Fuso Horizon 5. E descartaram a opção da gente fazer corridas particulares. Escolher quantas pistas do mapa a gente quisesse escolher. E removeram a ranqueada também. O Mike Brown, que era o antigo diretor criativo. Ele falou que queria tirar as corridas competitivas do Fuso Horizon 5. Mas na real eles lançaram o jogo com tanta pressa que não deu tempo de nem trazer algo que seria mais balanceado. E o Fuso Horizon 5 ser lançado para os consoles da geração passada. Não é que eles estavam pensando na galera que joga no Xbox One. Aquela questão de inclusão. Eles estavam pensando mesmo era no dinheiro. Porque o Fuso Horizon 5 na real não era para rodar no Xbox One Fat não. A gente vê direto aí o pessoal do Xbox One Fat reclamando que o jogo não roda direito. Tem muitos bugs. Tinha um período aí que nos eventos sazonais às vezes aparecia o baú do tesouro para quem jogava no PC. E para quem jogava no console não. Para o pessoal do Xbox One Fat estava todo zoado. O Event Lab tem eventos que dependem da complexidade. Não dá para a gente correr com outros jogadores porque não consegue carregar. Quem faz o evento sazonal aí vai fazer aqueles Event Lab. É só você que corre ali porque não dá para correr nem com bots. Porque é perigoso cair. Quem joga no Xbox One Fat ou num PC antigo começa a cair bastante FPS. Eu vi o pessoal lá no Discord reclamando também na questão do competitivo. Porque querendo ou não o Fuso Horizon 4... Eu sempre falava lá no Fuso Horizon 4 que ele tem mais relevância. Se tivesse como criar um campeonato do Fuso Horizon 4, Fuso Horizon 5 com o modo espectador para o pessoal transmitir. Eu acredito que seria mais popular do que qualquer outro tipo de campeonato de jogo de corrida que tem hoje. Tanto é que o pessoal da Ásia organiza esses campeonatos e dá muito mais relevância do que qualquer outro jogo aí da franquia Forza, Gran Turismo, Fórmula 1. Dá muito mais audiência e muito mais participação. Só que é muito quebrado. Eu, por exemplo, não animo de fazer campeonato no Fuso Horizon porque você não tem modo espectador, não tem como você travar a tunagem. A gente tem a questão da diferença de tempo de quem joga no PC e quem joga no console, principalmente geração passada. É até um gringo aí que ele já fez vários testes e viu que realmente tem uma certa diferença. A gente tem um desbalanceamento muito grande dos carros. Eu quero ver quando chegar esse novo recurso que é o controle de largada e se ele for para o modo online, eu acho que vai ficar muito desbalanceado. Não porque tem jogadores que sabem andar com os tração traseiro. O negócio é que, tipo assim, os carros de tração traseiro no Fuso Horizon tem um problema sério. Para mim é bug os carros RWD no Horizon porque não faz sentido nenhum. Então, eu pegar um Toyota Supra, poder colocar mil cavalos nele e eu ter um Mustang ali, ou outro carro que é da mesma classe do Toyota Supra. E eu não consigo colocar mil cavalos, só o Supra que eu consigo colocar mil cavalos. Aí, tipo assim, tem outro carro que é RWD, você só consegue colocar 800 cavalos, tração traseira. Ou um que tem uma manobra absurda e você não consegue colocar muita potência. Eu fico até feliz que a comunidade está reclamando sobre isso aí. Eu acredito que os próximos Forzas, pelo menos os desenvolvedores que são da parte boa, vão tentar resolver isso aí. Porque lá dentro da Playground Games tem uma galerinha que é do mal, tá? E tem umas equipes da comunidade, tem até canais grandes aí do YouTube que o pessoal da gringa estava denunciando. Que pode criar várias contas, vender contas e não dá problema nenhum. E outras pessoas, só de utilizar um modzinho pra criar pintura já toma ban. Que na minha opinião é outro absurdo. Eu acredito que esse modo de pintura que tem no Forza, eu acho muito defasado. Aqueles caracteres que a gente tem lá, tem mais de 10 anos aqui lá. Desde o Forza Horizon 3 e desde o Forza Motor Sport 3 também. E o pessoal da comunidade desenvolveu um mod onde você consegue colocar um aplicativo que joga a pintura nos carros. Que eu acho mais interessante, cara. E os desenvolvedores estão começando a banir os jogadores que utilizam esse mod. Eu até concordo deles remover o pessoal que utiliza esse mod de pintura dos campeonatos, beleza. Mas banir o pessoal acho que é meio baia, né? Porque tem muita gente que faz coisa pior. A justificativa dos desenvolvedores a respeito do mod que você usa no jogo, né? Pra colocar pinturas externas lá no jogo. Eles dizem que o pessoal pode estar utilizando algumas figuras que sejam pesadas com aquele contexto e a gente não pode colocar num jogo. Mas se a gente for ver, a comunidade já utiliza muitas pinturas assim que tem uma pegada pesada, né? Então acho que isso não justifica. Como eles têm uma comunidade lá interna que é focada em pinturas, campeonatos de pintura e tal. Esse pessoal tem uma certa influência pra convencer os desenvolvedores a não colocar um aplicativo como esse. Deixa aí nos comentários se você é a favor ou não. Por exemplo, eu quero fazer um carro de corrida, aquela pintura de corrida. Você pode muito bem jogar nesse aplicativo e ele utiliza os recursos que tem no jogo pra criar essa pintura. Tem jogadores que até colocou minha foto no jogo utilizando esse aplicativo. E a comunidade pediu pra colocar esse recurso no jogo porque ele é inofensivo. Só que eles não querem. Porque tem uma certa comunidade lá dentro, tanto de design quanto dos campeonatos, que tem uma influência muito grande nos desenvolvedores. Dá pra você ver lá no site oficial do Forza, lá na parte comunidade, tem alugo lá de algumas equipes. E alguns membros do desenvolvimento fazem parte dessas equipes. Só pra você ter uma ideia, tem um escândalo aí que rola na gringa de uma dessas equipes que fazem parte do Forza oficial que organizaram campeonatos. E uma pessoa venceu esse campeonato e parece que ele não recebeu a premiação. Eu me aprofundei muito nisso porque, mano, campeonato no Forza Horizon pra mim não dá, véi. E essa confusão que rolou é um exemplo claro que o Forza Horizon não dá pra fazer campeonato, véi. A não ser que seja uma coisa bem organizada, todos os membros são conhecidos ali. Mas mesmo assim eu prefiro fazer no Forza Motor Esporte. Mas nem tudo está perdido, mano. Tem uma comunidade de entusiastas no Forza. E o pessoal que tá ciente dessas coisas que está acontecendo estão colocando isso à tona. E eu acredito que o próximo Forza, ou até mesmo esse Forza no futuro, pode ter melhorias aí que vai agradar a gente, vai agradar toda a comunidade. A gente vê que tem uma galera trabalhando, né? Tem um pessoal que tá até apagando os tempos do modo rivais, apagou mais de 3 milhões de tempos. Então eu tenho fé que o Forza ainda vai melhorar. Até lá a gente vai ficar com essas limitações de modo online. Nós temos essa semana e a próxima de update. E logo na próxima a gente já vai saber como é que vai ser a nova DLC e os novos updates que vão chegar pra gente no mês que vem. Então fica ligado no canal pra você não perder nada. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Tem lista de dicas do Forza Horizon 5 aí na descrição. Pra você que não conhece a Overclock, é um produto que te dá mais concentração, mais disposição pra você fazer suas atividades, estudos, concentração em jogos. Eu utilizo até pra treinar na academia. Se você não conhece, o link tá na descrição. Se resolver adquirir, utilize meu cupom que tá na descrição também, beleza? Até o próximo vídeo.